Quem vai às compras nos supermercados já percebeu, né, que tá gastando mais e levando menos pra casa. Alta nos preços dos alimentos fez a maioria das pessoas tirar dos carrinhos alguns produtos. Entre os principais itens estão os laticínios e a carne. Nas idas ao supermercado até a cestinha e o carrinho tem ficado de lado, é que o consumidor tem contado nos dedos os produtos que leva pra casa. Tudo por conta dos preços, que não param de subir. A coisa piorou muito, hein? Então a gente vai controlando. É uma situação bem complexa, né? E não é fácil de se resolver. Uma pesquisa realizada recentemente mostrou que sete em cada dez brasileiros tiveram que cortar algum item da lista de compras nos últimos seis meses, devido à inflação. Entre os principais itens retirados da compra estão os laticínios. Como mussarela, iogurte e leite. Nós estamos cortando muita coisa. Esse mês nós cortamos a farinha de trigo, o leite, que é essencial. 72% dos entrevistados disseram não comprar mais carne de primeira. E 28% cortaram até mesmo a de segunda. Outros 15% não levam mais pra casa carne suína de frango ou peixe. Já 26% deixaram de lado as carnes processadas, como linguiça e salsicha. O consumidor migra e tenta encaixar aquilo que cabe no orçamento dele. Onde hoje a tendência realmente é a aves. Então o consumidor está buscando hoje o frango ou até outro tipo de derivado desse pra poder encaixar no seu orçamento. A redução do consumo tem impactado diretamente os supermercados, que agora quase não investem mais em estoque. De acordo com o representante regional da Associação Paulista de Supermercados, ainda não há previsão para uma melhora no cenário. A consumidora, coitada, que tem que realmente se virar para poder encaixar no orçamento dela o custo da mercadoria e procurar opção para poder realmente satisfazer a sua refeição. Tem que segurar de todas as formas. No meu caso, que eu sou aposentada, eu dependo do salário de aposentado, então tem que segurar mesmo.